Você estava ao vivo? Mas você está online, meu? Tá. Olá, tudo bem? Então, vocês aí que estão agora online comigo, né? Vocês receberam a semana toda o convite para poder voar comigo, né? Alguns viram aí que eu tenho o poder de voar. Isso é para poucos, né? O super-homem voa. E o super-maneco também está voando. Eu voei de terno ainda, voei muito chique. A questão toda, agora, vamos aprender, gente, a pintar um céu com nuvens, tá? É uma pequena demonstração. Talvez de 30 minutos, 40. E... Quantas... Depende... Compartilha mais... Compartilha... Fala aí, Rafa. Vamos pedir para o pessoal compartilhar o máximo aí do vídeo para mais pessoas poderem assistir. E a cada mil compartilhamentos, nós vamos sortear um DVD do Mané para o Araújo. Já tem aqui 19 pessoas online. Opa! 19 pessoas! Quem está aí, gente? Dá um oi para o tio! Tem a... Maria Elisa... Ah... Humberto Silva... Humberto... Humberto... E aí, essa transmissão, já tem 25. Ok! Vamos pedir para o pessoal compartilhar, que a cada mil compartilhamentos, nós vamos sortear um DVD seu. Ó... Vou mostrar os DVDs aqui, que o pessoal está concorrendo. É, o pessoal já conhece um pouco os DVDs, né, gente? Esse aqui, para mim, é um dos DVDs mais importantes que eu tenho, que é o Caminho de Terra, onde eu ensino vários efeitos de texturas, né, como madeira, cimento, mármore. É um DVD muito interessante. Beleza? Tem esse outro. Tem outros, né? Tem o de rosa, que é um rosa famoso, esse DVD. Já vendi muito dele. Tem anos que eu tenho ele. E até hoje eu estou vendendo, né? Ensina os efeitos da rosa dinâmica. Nós temos este também, que é com a técnica mista, mistura o óleo e tinta acrílica, né? E todo mundo, acho que a maioria dos meus amigos já conhece, já viu propaganda, já viu até a animação que eu fiz, né? Com esse peixe. Gente, mas é um DVD, assim, realmente único, com a técnica mista. E é lógico, gente, vocês têm que colocar na cabeça uma coisa. Que eu estou te ensinando uma técnica. Vocês aplicam aonde vocês quiserem e como vocês quiserem, né? Muitas vezes eu vejo as pessoas querendo copiar exatamente o que eu faço. Impossível. Nem eu consigo. Vamos lá, Rafa. Vamos lá, Rafa. Ok. Gente, eu tenho a tela aqui em branca, tá? É uma tela que eu tratei com gesso acrílico, com a fixe. Eu vou enfatizando a cor fixe, tá? São meus patrocinadores também. E a cor fixe, realmente, é uma das melhores tintas nacionais, tá? E eu, sim, sou fã da cor fixe. Para quem conhece, realmente, a cor fixe, sabe o que eu estou falando, né? Então, vamos trabalhar, né? Eu estou aqui com a tinta branca e eu vou fazer um céu aqui. Só um céu, tá? Não tem coisa mais linda, gente, pintar um céu. Incrível. Mas é a coisa mais linda. Azul, tá? Não vai ser um céu tão sofisticado, não, tá? Eu estou colocando aqui o azul na paleta. Esse aqui é o azul cerúleo. Outra coisa que eu estou falando aqui, ó. Não precisa ser exatamente as cores que eu estou fazendo. Mas busca a essência da pincelada, tá? Tinta acrílica, turma. Acrílica. Olha aqui. Ó. Muitas vezes, vocês já viram as pessoas falando, Ah, eu estou pintando em X. A professora pediu para pintar em X. Tá bom. Mas por que pintar em X? Porque se você pinta assim, fica muito risco. Tá dando para ver aí, turma? Então, em X, você quebra esses riscos, entendeu? Tá? Fica mais homogêneo, né? Então, eu vou pintando o céu. Essa faixa toda aqui, ó. De azul escuro, tá? Olha o que eu faço, gente. Eu posso jogar direto aqui, ó. Isso é quando você está com muita pressa, né? Olha aqui, ó. Tá? Ó. Eu posso dar pincelada assim, mas depois eu dou uma quebrada nela. Porque eu não quero que meu céu fique com risquinho demais, não. Até pelo fato que não tem muito problema ficar com risco, não. Porque eu vou fazer as nuvens e vai tampar, né? Olha. Esse pincel legal, né? Eu nem sei se a Tigre tem mais dele. Ele é antigo. Alguém está falando alguma coisa aí? Está perguntando? Tem 44 pessoas online. Quem quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, pode... Pode perguntar. Pode escrever, né? Que eu vou falando com o Maneco. É, mas não faz muita pergunta, não. Ó. Vanessa Queiroz está online. Ah, dona Vanessa. Célia Paula. Vanessa é uma das professoras aí que está bombando no Face. Né, Vanessa? Silma Lene. Vanessa deixou de fazer, ó. Deixou de ir pra... Pra onde, Vanessa? Na aula de canto? Pra assistir hoje a nossa live. Aqui, Vanessa. Só o azul ser olho. Isso é simples, né, gente? Todo mundo faz. Né? Ó. Dando pinceladas. Né? Em X, em Y. Tá? Ó. Eu não sei como que está a imagem aí pra vocês. Puderem falar se está boa ou não. Tá? Tá, hein? Já tem 61 pessoas assistindo. Já? Nossa, tá bem. Azul cerúleo. Ó. Desculpa, gente. Azul hortência. Um pouco de azul hortência. Cor fixa, tá? O que o professor vai fazer aqui? O professor está demonstrando uma pintura de céu. Como fazer nuvens. Porque, na verdade, gente... Que corra é o céu? Responde aí, alguém. Ninguém respondeu. Que corra é o céu? Respondeu, né? Não está aparecendo o chat. Deixa eu ver aqui. Não existe uma cor definida, gente. Primeira coisa que a gente tem que aprender... Aqui, ó. Azul hortência. Não existe uma cor definida, o céu. Eu sempre falo, quando você for pintar qualquer coisa, uma paisagem... Primeiro define o horário. O horário, entendeu? Da sua paisagem. Pra você fazer o... A luz. Pra você criar a luz no seu quadro. E posicionar a luz no quadro. Não adianta. Ó. Estou aplicando as hortências nessa faixa aqui de baixo. Tá? Ó. As hortências, ó. Viu? Ninguém tem falado nenhum. Não está aparecendo. Abre o seu aqui. Vamos ver. Ó. Eu não estou vendo as perguntas. O meu produtor não está vendo as perguntas. Primeiro aqui pra mim. Fundeira. Aqui. Mais azul hortência lá no fundo, ó. Isso é tinta acrílica. Eu estou fazendo o fundo desse quadro com tinta acrílica. Tá? Então eu fiz três... Duas camadas aqui. Azul cerúleo e azul hortência. No horizonte. Todo horizonte nós temos que clarear. Tá? Ó. Dando pinceladas em xisto. Depois eu aliso, ó. Pintar em acrílica é muito gostoso. Um bom pintor de acrílica é melhor do que um pintor a óleo. Estou falando em questão hip-real também. A pintura em acrílica é um bom pintor de acrílica. Porque pintar com acrílica não é simples. Existe uma técnica um pouco diferenciada da óleo. Acrílica, a vantagem dela e desvantagem é que ela seca rápido. Mas, para quem conhece a técnica de acrílica, a melhor coisa do mundo é secagem rápida. Porque aí você consegue sobrepor tons e efeitos. Tá? Então, eu vou colocar de novo. Um bom pintor de acrílica acaba superando um bom pintor de óleo. Alguns podem não concordar, mas a experiência que eu tenho, né? Ok? Então, gente. Vocês estão aí vendo o quadro, né? Alguém quer fazer uma pergunta? Não, deve estar... Tem 70 pessoas online, mas o chat não está aparecendo aqui. Eu vou entrar pelo outro celular aqui, que eu vou começar a ler as perguntas. Mas pode ir mandando as perguntas, que eu vou lendo aqui do outro celular. Aí ele vai respondendo. Por que que às vezes não aparece? Não entrava, estravou. É estranho, né? E por que que... Deu isso aí? Eu estou entrando aqui com o meu vídeo, vou dizer. Ah, você entrava com o seu? Então, gente, nós temos aí já praticamente um fundo feito com tinta acrílica, né? Azul cerúleo. Eu vou mostrar para vocês de novo, tá? Tá dando para ver, hein, Turma? Tá. Azul cerúleo, tá? Joguei as hortências, mas não é obrigado se essas cores não, porque isso aqui é uma live rápida, né? Eu vou mostrar só alguns efeitos de nuvens, tá? Só que agora eu tenho que esperar secar um pouco isso aí. Quem quiser fazer alguma coisa aí, ir no banheiro, qualquer coisa nesse sentido, tá? Se alguém estiver fazendo almoço uma hora dessas, cuidado para que o arroz não queime, né? Se quiser ir no banheiro, gente, pode ir. Eu dou aí dez minutos para ir no banheiro. Dez minutos é muito, né? Cinco minutos. Cinco minutos para ir no banheiro, tá? Porque eu tenho que esperar secar, né? Estou esperando secar a tinta acrílica. E eu não sei se eu até coloco um ventilador aqui para secar mais rápido. Só que eu preciso dessa parte estar totalmente seca, para a gente começar a fazer os efeitos das nuvens, tá? Eu tenho aqui um azul da Prússia. Eu posso pegar o azul da Prússia e aplicar também aqui em cima, ó. Se eu quiser fazer um degradê maior nesse quadro, tá? Olha aqui, gente. Eu posso, ó. Ó, coloco um pouquinho de água, um pouquinho de água, ó. Ó, descendo aqui, dando ficelagem. Aí eu consigo fazer um degradê também, ó. Tá? O problema da acrílica, às vezes, porque ela já está secando, você não pode ficar alisando muito, não. Senão, o que vai acontecer? Vai criar bolinhas, né? Mas é o que eu falo, gente. Se você sabe pintar em acrílica, fica perfeito, perfeito. Eu não estou vendo nenhuma pergunta, porque houve um problema aqui. Peraí, gente. Rapidinho. Rapidinho. Tô indo ali. Rapidinho. Enquanto seca, é ninguém aqui. Tá ligado. Tá ligado? Eu vou ter que ir acessando aqui. Hã? Eu vou ter que ir acessando aqui. Eu vou ter que ir acessando aqui. E aí, por quê? Não sei se a conexão está lenta, mas no celular que nem entrou. Hã? É no celular que nem entrou. Não sei se a conexão está lenta, mas no celular que nem entrou. Eu não vou ter que ir acessando aqui. Eu não vou ter que ir acessando aqui. Eu vou entrar aqui. Eu vou ler, que vai acontecer aqui. Eu não sei se a conexão está lenta. Não sei se a conexão está lenta. Espera aí, turma. Não é a mínima conexão. Não, está que estar tomando. Tem que estar rogente. Mas as perguntas não estão aparecendo Não sei se tem pergunta Porque pareceu onde recebeu a sua área Mais comentada até agora Como? A sua área mais comentada até agora Turma Aguarde um pouquinho aí Tá? Maria Lius entrou Agora eu vou Eu fiz esse fundo todo em acrílica Tá? Agora vamos esperar A secar um pouco Porque essa live é ao vivo, né? E aqui não dá pra gente adiantar nada não Então, quanto isso Eu tô olhando aqui a questão das perguntas Eu não estou conseguindo ver as perguntas Parece que tá indisponível aí As perguntas da 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 live As perguntas estão disponíveis É, a gente vai compartilhar aí Hoje aconteceu tudo pra mim não fazer essa live, gente Quase que pega fogo aqui com meu refletor Meu notebook caiu Meu celular deu pau Parece que tem coisas que acontecem Que é impressionante Você não apaga outra vez Ou é, Rafa? Não ligou não? É, tá Então nós vamos aqui Ver aí a Falando novamente Foi pintado Em acrílica, tá? Azortência Ok? Tá dando um pouco de reflexo aí Mas vocês vão ver depois O efeito O Facebook Ele deu uma parada aqui Esquisito Não entra nem nessa live O que é isso? Não entra nem nessa live O que é isso? 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 Sem comentários até agora Eu não consigo ainda ver os comentários Aguarde um pouco A tela está secando Para a gente começar com essas nuvens Dona Edna Bezerra Minha sobrinha Gente, que nasceu agora há pouco tempo É a minha cara Impressionante Tadinha, né? É impressionante Muito, muito Isso lá também É a antena de cartaca, não? Mas o que eu já te falei dessa internet? Essa internet é uma porcaria Tá prático, gente? Não tá nem Não tá nem Entrou Eu não sei por que eu não tô conseguindo ver as perguntas, turma Calma aí que eu já estou chegando Não, não está nem Entrou? Não tá nem 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 Não funciona, hein? Vou ligar meu celular Essa tela tem que secar Se ela não secar totalmente Já tá quase seca, ó Tá? Se ela não secar totalmente Eu não vou conseguir fazer essas nuvens E essas nuvens Elas são feitas com tinta óleo Olha que interessante Primeiro se faz o fundo em acrílica Isso vocês podem fazer sempre É... Vocês podem sempre trabalhar um quadro todo em acrílica E dar os acabamentos a óleo, né? Eu não posso responder porque eu não tô vendo ninguém também E o meu... O meu assessor tá entrando no outro Face Pra poder ver as perguntas, né? Porque aqui não tô conseguindo ver as perguntas A gente não tá conseguindo ver Às vezes o... O Facebook ainda Prega umas peças na gente, né? Pode ser problema de conexão Pode ser várias coisas, né? Tá? Enquanto isso eu vou arrumar minha paleta aqui E vou começar a pegar a tinta A óleo branca Branca E eu vou pensar ainda Vou analisar Aonde está meu sol aqui, ó Porque o sol vai ter que estar em algum lugar Né? Então Eu vou colocar mais ou menos A luz do sol aqui Ou até mesmo a luz do sol Entre as nuvens Tá? Então Eu posso jogar um pouco de magenta Se eu quiser Tá? A óleo Vai anotando aí, turma Desculpa a demora aí E a conexão Tá? Um pouco de azul da Prússia Pode também Eu vou jogar Vou ver se eu encontro aqui E a tinta a óleo agora, tá? Eu posso usar até um pouquinho de preto Tá? Esse é o preto de mate O preto de mate O preto de mate Ele é da Corfix, tá? Ele é um preto mesmo arrosado Entendeu? Ele é legal pra algumas coisas Posso jogar também Um tom de roxo Que é um violeta Tá? Tá cor fixe também Na nuvem Tá? Se eu quiser deixar a nuvem bem Caiu a tinta aqui no chão Se eu quiser deixar a nuvem bem gorda Ela tem que ter muita sombra Aí, ó O Rafael agora entrou no computador ali Gente E ele vai olhar aí as perguntas Desculpa, tá? Dessa vez Mas é isso mesmo Acontece Nós estamos sujeitos A tudo, né? Então vamos lá Eu vou jogar um pouco de óleo De linhaça Corfix Todo mundo sabe que eu sou da Corfix Isso aí eu não vou falar mais nada É a melhor tinta que tem Que eu conheço Tá? Uma tinta nacional Ótima Grandes mestres da pintura Os pintores sabem que ela é boa E usam muito Né? Porque a Corfix Ela tem Ela tem hoje as tintas florescentes também Né? Que assim Praticamente só ela tem A tinta florescente Vocês também tem que descobrir Que a Corfix Tem um grau de opacidade Cada tinta Tá? Presta atenção Ah, ok Eu vou mostrar os pincéis Alguns pincéis, tá? Mas olha aqui, gente Vocês estão enxergando aí Rafa, você tá vendo aí, Rafa? Por aí, você tá vendo? Pode chegar mais perto Aqui, ó Assim Tá vendo esse aqui, gente? Esse quadradinho Quando o quadradinho tá Metade branca e metade preta É que a tinta É semi-transparente Ou semi-opaca Tá? O quadradinho todo branco A tinta é transparente E o quadradinho todo preto Ela é opaca É a opaca É a tinta que você joga E ela tampa todo o fundo Tá? E a transparente Você joga e ela não tampa o fundo Mas muita gente É impressionante Como que as pessoas Ainda não sabem Entendeu? É que Tem que saber Trabalhar essas tintas Como que trabalha Não é que a tinta Às vezes é ruim Que ela não tampou É porque Ela é dessa forma As tintas transparentes Elas servem Pra você misturar com outras Servem pra veladuras Né? Então O que eu falo É sempre isso A gente tem que conhecer O nosso material Muita gente Não conhece o material E às vezes acha ruim Fala que não é boa a tinta E etc Né? A Ana Lu Tá perguntando Em que que ela pode Diluir a tinta acrílica? Ó A tinta acrílica Existe um médium acrílico Tá? É Perguntaram aí Não sei se vocês ouviram Rafael Faz a pergunta alta Pra turma Ana Lu Perguntou Perguntou Em que posso diluir A tinta acrílica? Ah Ana Lu perguntou Esse Como pode diluir A tinta acrílica Né? Tudo é muito relativo Mas a tinta acrílica Existe um médium acrílico Né? Que dilui a tinta Mas se você colocar Muito médium Custa secar E retarda a secagem Também Tá? Eu diluo Pra certos efeitos Né? Tudo é muito relativo Com um pouco de água Pra alguns efeitos Que nem aqui Aqui tava meio duro Entendeu? Já tava Meio que secando E aí eu joguei um pouquinho Só de água Mas a água Ela quebra também As moléculas de pigmento Então tem que tomar Muito cuidado Gente Tudo é relativo Na pintura Tá? Eu vejo muita gente aí Colocando também É tinta É É Cobalto Com a porção De tinta óleo E aí faz aquela mistura Gente Isso aí É incrível Não existe isso não Não existe Entendeu? O Vander O Vander do carro Ele tá perguntando Se pode jogar tinta óleo Sobre tinta acrílica Sim É o que eu vou fazer aqui A tinta óleo Eu vou jogar tinta óleo Agora Mas é porque Secou a minha tinta acrílica Tá secando ainda Ó Ainda tá secando Então eu vou jogar Tinta óleo Agora por cima Tá? Grandes mestres Pintavam assim A tinta acrílica Não é uma tinta Assim Também não é uma tinta Tão antiga Mas ela é antiga Não sei que ano Que foi A criação da tinta acrílica Entendeu? Mas muitos pintores Usam tinta acrílica Para o academicismo Para a pintura clássica O hiperrealismo Às vezes pintores preferem a tinta acrílica Entendeu? Para fazer o hiperreal O real Do que a tinta óleo Eu tenho um grande artista Gente Que esse aí Eu vou te falar Conheci no Rio de Janeiro Não conheci principalmente Ele chama-se Maurício Barata Anota aí Maurício Barata Que paisagem magnífica Tudo tinta acrílica Impressionante Então a gente tem Alguns pintores a óleo Tem que acabar com aquele preconceito Da pintura Da tinta acrílica E parar de falar Que pintar com tinta acrílica É difícil Não é Requer um pouco de conhecimento Entendeu? Porque você pode trabalhar Camadas Sobre camadas Sobre camadas A pintura óleo Também é assim Não se pinta direto Tá? Tem mais uma pergunta aí? Rafa Enquanto isso Gente Tá secando aqui Né? Vocês não vão fazer nada Mesmo hoje Né? Hoje vocês tiraram aqui Pra me ver Então tá bom Mas qualquer coisa Grava aí Que vai 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 Ficar aí No face aí Né? Eu acabei de colocar Então tinta branca É óleo Tá? E aqui a gente vai começar A fazer as nuvens E eu ainda Ainda tá um pouco molhado Aqui ó Ó Como que a gente descobre Se a tinta tá molhada Ou não? Tem gente que tenta descobrir Fazendo assim com o dedo Né? Estrago quase E eu só encosto Ó De levinha E às vezes Quando tá brilhando muito Você sabe Que Que ela está Molhada Eu poderia usar aqui Um secador Né? Mas eu não vou usar Um secador Porque Eu não sei onde tá Meu secador É Secador Eu só seco Meus cabelos Hã? Tem um monte de gente Dando parabéns Obrigado Do Wilson Arte telas Ó Arte telas Wilson Carla Grande Carla A Carla Antiga Falou que é linda tela Aprendeu bastante Carla Ô Ô Gente Isso aqui é só um fundo Com tinta acrílica É só um degradê Eu sei que o reflexo Tá pegando muito forte Aí né? Né Rafa? Você tá conseguindo ver aí? Não Tá bom Tá bom? É Então Agora a gente vai começar Com essas nuvens gordas Cheias Outra coisa interessante Turma É o seguinte Céu Tem um segredo Tem um macete Eu fico vendo Muita gente também Pintando céu E tal E as vezes colocando nuvens Grandes Grandes E aí fica aquela parede As pessoas não conseguem Uma perspectiva no céu E essa perspectiva É interessante Viu? Vocês tem que observar mais Quando vocês forem fazer céu Porque pintar céu É uma delícia Mas tem as mesmas Complexidades De pintar água Pintar mar É a mesma coisa Gente Tudo tem que ter Profundidade Perspectiva Tá? E outra questão As luminosidades Da onde vem minha luz Eu estou postando Tanto de vídeos agora Ultimamente Aí no meu canal Passando pequenas dicas Né? E pelos anos De experiência Que eu tenho Em dar aula Eu sempre Eu sempre passo Para as pessoas As dificuldades Frequentes Né? É Sempre os erros Eu trabalho sempre Em cima de erro Porque é muito mais Fácil ensinar Em cima de erros Do que acertos Na verdade É o seguinte Muita gente Erra igual Tá? Tem o Elton Brandão Sim, Elton Essa pergunta Boa tarde Boa tarde E perguntou Qual o grande problema De usar o secante De cobalto Olha só Gente Para que usar Secante de cobalto Qual que é a finalidade O secante de cobalto Deixa eu ver se ele está aqui Nem uso Eu quase nem uso Secante de cobalto Você precisa Secante de cobalto Se você for um vendedor De feira Tiver uma encomenda Que você tem que entregar Daqui uma semana Né? Só que é muito difícil É complicado explicar Para vocês Essa questão do secante Porque o secante Demais Dá uma reação Na tinta também É perigoso Né? O secante Serve para secar rápido Mas nem sempre A gente precisa Que a tela seque rápido Né? Tem um estágio Da tela Quando está na secagem Quando você não usa Secante de cobalto Que é um dos melhores Daqui dois dias Você mexe na tela Isso até está Uma delícia Para pintar Então Olha Já está praticamente seco Gente O secante de cobalto Tem gente que faz Aquelas porções Aquelas misturas Do secante de cobalto Você pode olhar Aqui também Tá? Esse computador aqui O secante de cobalto Tem gente que faz Aquela mistura Ah, metade secante de cobalto Metade tinta óleo Gente Às vezes Na pintura Você nem precisa usar óleo É isso que eu quero passar Para todo mundo Não precisa Tá parecendo meu rosto aí? É Nossa, sério Eu estou feio, gente Eu estou feio Eu sou feio, mas Mas eu sou Sou gente boa Aqui Nossa, tá parecendo meu rosto mesmo? É Putz, galera Eu escovei dente Aqui Tem gente que coloca Aquela misturinha Né? Pá, pá, pá Misturinha A misturinha Metade Tá parecendo? É Metade óleo Metade secante de cobalto Só que é o seguinte Nem sempre Vocês vão precisar Usar óleo Para fazer tal efeito Ok? Então Isso é muito relativo, tá? Tem alguma outra pergunta legal aí? As perguntas, gente Sempre são boas Para a gente tirar Para o tempo Tirar a dúvida Agora eu vou começar A fazer as nuvens A Rita de Castro Falou que Seu sorriso sempre é lindo É maravilhoso Ah, Rita Ô Rita Tô ficando velho Você me conheceu Era jovem A Valdete Pires Falou que acha Que secante Racha a tinta Não Tem isso Mas se jogar Muito secante também Gente Tudo que acontece Na sua tela É A tinta fosca É A tinta É Mofo E etc E etc E etc Tudo é muito relativo Mofo Às vezes depende também Da região que você está Depende de onde Que o seu quadro está Quadro que empena Depende de como foi Amazenado o seu quadro Depende da umidade Da sua casa Né A tinta Às vezes quando fica Muito fosca É porque você usou Às vezes um 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 solvente Nela E Ela ficou muito fininha A camada Aí vai ficar fosco Entendeu Se você joga Muita tinta A tinta fica gorda Aí o quadro fica Um pouco mais brilhante Mas existe aí O O spray Fixador Os vernizes A Flávia Ela entrou agora E está perguntando Se você pode falar Quais as cores Usadas neste fundo azul Ah sim Olha só Esse fundo azul Novamente Gente Desculpa aí Quem já está Um tempão aí Que eu já falei Isso umas dez vezes Mas eu sou professor E a gente tem que Sempre responder Todos E toda hora Azul cerúleo Nesse fundo Tá Usei um pouco De azul Da Prússia Aqui em cima Né Tá dando pra ver E Rafa Por aí Tá dando pra ver Não Mas por que que está parado Não Porque se dá por aí Fica mais lento Então E aqui Azul Hortência Tá Mas isso aqui É uma live Gente É uma coisa bem rápida Na verdade Tem milhões de coisas Que vocês podem usar Aqui Né Tons de azul Depende Isso é muito relativo Se o céu Tiver aí Já sete Seis horas Da tarde Já usa Laranja Já vai usando Outros tons Tá Mas o objetivo É que ensinar Um pouco Das nuvens Né No céu azul Quem gostar E quiser praticar Numa tela Mais ampla Né Uma tela Com uma Como que eu te falo Um panorâmico Maior Melhor E também tem Esse outro macete Pessoal A Flávia agradeceu Oi gente Eu que agradeço Vocês Vocês são bonitinhos De malhar Quanto Vai Tá Tá Obrigado Obrigado Tá tudo beleza Gente Eu tô enrolando Um pouco Não tô não Né Ó gente Obrigado Eu tô passando Dicas que eu acho Importante pra vocês Tá A prática mesmo Vocês vão ver aqui Vai ser uma coisa Bem rápida Então eu vou começar Beleza Compartilha aí Gente Pra ter mil Se tiver mil Compartilhamento Você vai sortear De brinde Seus DVDs Isso Vamos lá Gente Vamos trabalhar O máximo De pessoas Pra entrar na live Vamos compartilhar O vídeo Ok A primeira coisa Então eu usei Tinta acrílica Experiência E cá Eu fiquei conversando Com vocês Aí Né Quem não foi no banheiro Agora não vai ter jeito De ir no banheiro mais Tá Beleza Agora nós vamos usar Eu vou mostrar Alguns pincéis Que eu sou apaixonado E que eu indico Os meus alunos E gente Quem é dono de loja Que tá vendo agora Se tiver Algum dono de loja Os meus alunos Aqui até em Belo Horizonte E aí no Brasil Eles não conseguem comprar Alguns pincéis Não tem nas lojas Pra vender Não sei porquê Todo mundo ali Tá pedindo pra você Mostrar Com detalhes Os pincéis Que você usa Sim Mas eu vou falar Que é mais fácil Né É Porque as vezes Eu vou usar um pincel aqui Talvez não Que eu uso tanto Tá Esse pincel aqui É o 4441 A série dele 4441 Anota aí Vou esperar você anotar Anotou 441 Tá Ele Tem número 10 15 Qualquer tamanho dele É bom Eu gosto muito Do pequenininho Gosto do grande Do médio 441 Pela série Tá Esse aqui é o 434 434 Este pincel Excelente Pra pintura Eu uso Praticamente Ele pra fazer Tudo Até Do número 2 Ao número 20 Perfeito Pelo sintético Quando ele está Novo Tá perfeito Mas quando ele Começa a ficar velho Aí fica ruim Tá O único problema Que eu acho Hoje Dos pincéis Sintéticos É que eles Estragam muito rápido Devido A gente trabalhando Com produtos químicos Tá Mas vocês estão vendo Né Ó Aqui ó Tá vendo Que tá Ele tá praticamente Novo Fechadinho E não tá A coisa aberta Não Esse aqui Solange Salles Falou que tá adorando Sua aula Obrigado Ótimo Pincel 441 É ótimo O 441 E eu tenho Gente O 440 Que é um pincel Um dos pincéis Que eu mais uso Que ele some Toda hora De tanto eu usar Ele ele some Tá Deixa eu mostrar Aqui ó Quem compartilhar Esse vídeo Vai estar concorrendo A esses DVDs Aqui ó Hortências O Rafa É meu assessor Vida Marinha Rosas Marra Bravo Marra Bravo E texturas Realistas Então Quem compartilhar Mais aí o vídeo Na hora que chegar A mil compartilhamentos Nós vamos sortear Um desses DVDs Aí nós vamos Entrar em contato Com a pessoa Ela vai escolher E a gente vai mandar Na casa dela O DVD Então gente Aqui Então os pincéis São mais ou menos Esse Anota aí também O 441 Que ele é longo Filamento longo E eu gosto Deste também Que é O 482 Deixa eu ver O 482 Ele tá um pouquinho Velinho Esse meu É uma gente compartilhando Falando que Que é seus DVDs Ah que bom É que ó Esses pincéis Gente São os pincéis Que eu uso 441 440 Anotou aí gente Tá anotando Espera o pessoal anotar Porque é o seguinte Não adianta Tá Não adianta Vocês querem aprender A pintar Às vezes uma rosa E tá com um pincel ruim Ou vocês querem Pintar Alguns Dar alguns efeitos Com um pincel ruim Não dá Marilza Peixoto Sim Marilza Quer comprar um CD De Vida Marinha Como que ela faz Ok Agora a minha loja virtual Tá fora do ar Marilza Mas você me manda Aí pelo WhatsApp E eu te passo Agora eu coloquei Os meus DVDs Gente Via Vimeo Por causa da tecnologia Então pode baixar o DVD Eu passo o link Deve estar lá Na minha página Marilza Depois dá uma olhada Tá o link Você clica no link E aí eu tô cobrando Bem mais barato Né Porque aí não vai o DVD Em caixa O DVD Só vai o filme mesmo Vocês podem baixar Que tá R$35 Só Tá Na caixinha Tava R$56 R$56 R$55 Não R$56 Você vai o nome A Elia tá perguntando Se o pincel é tigre Ou pôndola Que isso Não Não Quem perguntou A Elia Elia É tigre Elia Menina Eu trabalho Eu trabalho com a tigre A tigre Que me ajuda E patrocina Algumas coisas Né Tá É tigre Ó Mané Falou em mané Caraújo É cofixo E tigre Tá Então vamos lá Gente Eu vou Imaginar Que minha luz Está vindo Daqui ó Da direita Da minha direita Tá É minha direita Esquerda deles Quem tá assistindo É a direita Essa direita Você tá de frente Ah tá Então tá Então gente Tem 100 pessoas 100 pessoas Ótimo Então tá Vamos lá gente Aprendendo a pintar nuvens Com mané Caraújo Já tem 43 compartilhamentos Vamos compartilhar Todo mundo aí Pra poder participar Do sorteio Aí Vocês viram eu voando Né gente Eu sou isso mesmo Vocês viram aí Eu sou um brincalhão Um bobão Mas a pintura é séria Às vezes eu coloco ela Né A gente tem que brincar muito Porque isso aqui é diversão Né Então vamos lá A Solange Falou que depois Quer saber Como adquirir suas revistas Que ela tá Interessada Ah tá Tá joia Tem algumas revistas Minhas que eu já saí Gente Olha que interessante Eu vou Jogar Eu vou procurar aqui O gel Enquanto o maneco Vai procurar a tinta ali Vamos aproveitar também Ele está voltando agora Com o canal dele no Youtube É só vocês entrar no Youtube E digitar lá Maneco Araújo E inscrever no canal Que quase toda semana Tá saindo vídeo novo Dicas 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 Detalhes Ele pintando ao vivo Vai ter bastante coisa de legal Lá no canal dele Então vamos entrar lá E inscrever Maneco Araújo No Youtube Espera aí Rapidinho Eu vou ali Vai começar Tem que dar o meu gel Pessoal Vou pra você andar rápido Preparar de enrolar Você vai dar de enrolar Quer começar logo Eu vou começar Fica aí Então lá Fica ali Isso é melhor Porque a gente vai entender Algumas perguntas Gente Gel Tá Eu uso muito Pra dar uma transparência Tá Então vamos lá Roxo Um pouco de azul Da Prússia Tá Só um pouco Gente Ó Vocês não estão nem percebendo Né Que eu estou jogando Ó Mas é Com gel Bem ralinho Ó E vai esfregando Ó Ok Ok Um pouquinho de azul Da Prússia Pode ser até um pouco De roxo Esse roxo Na verdade É o Deixa eu ver Deixa eu ver aqui O nome dele Deixa eu ver aqui Ele sumiu aqui Tem gente chegando agora Tem gente chegando? É Perguntando como é que você preparou esse ponto De novo Ó Gente Eu preparei com tinta acrílica Tá É um céu que eu vou pintar Ok Então eu estou fazendo aqui agora um fundo Eu estou jogando É o Violeta Violeta com azul escuro e gel Tem gente lá de Portugal Te vendo Ô Que bom Portugal Maria Fernandes Ah Maria Fernandes Conheço Eu estava em Portugal Lugar maravilhoso País de primeiro mundo Ninguém joga lixo na rua Olha só Gente Vocês não estão enxergando Né Mas eu estou jogando gel Com um tono de roxo Um pouquinho de azul Tá A tela está macia e gostosa Para pintar Então eu estou fazendo só um fundinho Ó Bem de leve Ó Tá Agora eu imaginei Que a minha luz Quem assistiu o filme O Mestre da Vida aí gente Ninguém assistiu? Muita gente assistiu Eu indiquei no meu canal O Mestre da Vida Indiquei no Facebook Né A Eda Flávia Falou que Que é uma emoção E está vendo você E manda um beijo Um beijão Bajão Edinha Minha grande amiga Que eu estou Devendo O Eduardo Você ainda falou que assistiu O Vanin Silva Falou que assistiu o filme Ótimo Então gente No Mestre da Vida O professor fala Para o aluno Viu um quadro do aluno As nuvens Né Brancas E Tá aparecendo o meu rosto? Tá aparecendo o meu rosto? Não é para aparecer o meu rosto Não gente Aí O Mestre da Vida O Mestre da Vida O Mestre falou para o menino Viu o quadro dele Com as nuvens brancas E perguntou Se é a geleira Que estava voando E aí Mostrou o que é o branco E jogou no chão E falou Branco é isto Observa as nuvens E ver se é branco Então gente Uma outra coisa Que eu vou falar para vocês Não existe branco Quando você quer um quadro Iluminado Procure trabalhar sombras Procure sombra 90% 80% de sombra E depois vocês vão conseguir Encontrar a luz Os maiores pintores de luz Que existem São os pintores de sombra São os que mais sabem Trabalhar sombra Então vamos começar A tentar pelas sombras Tá? Todo mundo está falando Você tem que aparecer na tela Que você é lindo Ah não Só Aí você tem que enxergar mais Só lindo não Tá gente? Então vamos lá Aqui ó O que importa é É a minha arte Né? Não eu Né? Eu sou o menos importante aqui Então vamos lá gente Ó A luz vem de cá De cá Tá? Então eu vou começar A fazer as nuvens Ó Com a tinta virada Para cima Ó Então vocês já estão percebendo Aí ó Com a tinta virada Para cima Né? Ó E as nuvens vão ficar gordas E cheias Essas primeiras nuvens Aqui gente Elas vão Ter que ficar maiores Tá? E aqui a gente vem trabalhando É claro Nas nuvens Se usa tons de amarelo Usa tons arrocheados E etc Só que aqui Eu não vou usar essas coisas Eu vou usar praticamente O branco quase que puro Mas ele não vai ficar puro Porque eu já fiz um fundo Arrocheado aqui no fundo Ó Tá vendo? Tá? Coloquei um azul escuro Que é o azul cobalto Um pouco de violeta Eu posso colocar Um ponto de cinza Se eu quiser Tá? Ó Ó As nuvens gente Tem que dar sensação De leveza Não adianta Vocês querem fazer A nuvem E elas ficarem Duras Né? Tem que dar O movimento Ó Gel Tá vendo? Ó Então vocês vão começar A reparar Aí ó Este pincel Que é o 441 Tá? Esse é o 441 Rita de casa Falou que tem uma galera De esperança feliz Assistindo você Pra você mandar um oi Pra lá Esperança feliz Ó Ó Ó Esperança feliz Gente Ninguém me chamou Fazer um workshop Lá ainda Gente A Célia Paula Falou que acha Que vai chorar Quem? Célia Paula Por que Célia? Conta aí Ó Então Gente Olha só Como que já tá Gordinha Essas nuvens Estão sentindo A luminosidade Pegando bem forte Aqui Ó Roxo É Azul escuro Que é o azul É Qual que é o nome Desse azul Que eu falei? É o azul Na verdade É o azul escuro Pode usar o azul Fitalo Azul da Prus É roxo Entendeu? Ó Pode aplicar Aqui ó Nesse fundo Nesse fundo Aqui é com tinta acrílica Tá? Ó Olha que legal Gente Não é pra chorar Viu? Eu vou usar outro pincel Ó Tá? Eu pego tinta Só de um lado Do pincel Gente Esse macete Olha Olha gente Ó Ó Aperta Limpar Ó Olha as nuvens gordas Ó E aqui já não tem tinta mais Ó Tá sujo o pincel Mas eu continuo Ó Pra deixar bem cheio Ó Pedindo que você manda um abraço Pra Maricá Rio de Janeiro Maricá Rio de Janeiro Sim As cariocas As cariocas Maravilha São carinhosos comigo Viu? Ó Olha Gente Aperta o pincel Ó Vocês estão percebendo aí As nuvens ficando cheias Mas Vocês vão conseguir o efeito Aplicando Tá em cima da tinta acrílica Ó De novo Um tom de roxo Que é o violeta Misturado com azul escuro Gel Aplico aqui Ó Bem ralo Um dos macetes de pintar rosa Também é este O fundo das rosas Tem que ser bem ralinho Com a tinta escura E os volumes Quando vocês forem fazer Tem muita gente que só usa Usa muito branco Pra fazer pétalas de rosa Gente Cuidado hein Cuidado Não Pessoal do Rio Grande do Sul Ô gente Rio Grande do Sul Demais Espírito Santo Adoro Tem muito curso no Rio Grande do Sul Ó gente Aqui ó Ó Olha os efeitos ó Quem já viajou de avião Sabe Não sabe Que é assim As nuvens Vocês estão vendo Que eu centralizei a luz aqui Ó Vocês estão vendo Vocês vão ver Vai ficar uma hora Pra lá Pra cá Só pega isso aqui Vê que isso Ali ó Ó Ó Não coloquei tanta tinta Tá Porque aqui Porque aqui eu quero nuvens Mas eu também não quero Que a nuvem aqui Ó Tá bem ralinha Ó Por isso que vocês estão conseguindo Ver esse Essa Essa leveza Da minha pincelada Ó Tá Ó Limpa o pincel Tá Vocês podem esfumaçar Aqui ó Gel De novo Tinta Azul Né Que pode ser o azul cobalto Azul fital Azul dramar Que a gente vem fazendo Este fundo aqui ó Tá E cima do próprio azul Que é o Esse azul Que vocês estão vendo aí Pra quem chegou agora É o azul Cerúleo Mas é o É Tinta acrílica Eu tô trabalhando Com tinta óleo Tá Pra quem chegou agora Que tá assistindo A live agora Se quiser concorrer A um DVD Do Maneco É só compartilhar Essa live Quem compartilhar E chegar no número De mil compartilhamentos Vai ganhar um DVD Do Maneco Tá dando reflexo Pra eles aí Rafa Aqui não Tá bom Aqui gente ó E fica gostoso Gente Pintar em cima De tinta acrílica Vocês tem que começar A fazer isso aí Tem muita gente Tem medo De trabalhar assim Não é Rafa Vê se a conexão Ficou melhor Do celular Eu queria Algumas perguntas Aqui ó Aqui eu vou Esfumaçando Ó Esfumaçando Ó Limpo o pincel Bem Jorge Oliveira Tinta só pra um lado Famoso Jorge Tá acompanhando aqui Não é Jorge? Ó Aperta o pincel Ó Jorge Gente que tá trabalhando E tá assistindo Sua live Ó Que bom Aqui Vira o pincel Tá vendo ó Aperta gente Outro macete Apertar o pincel Se vocês não conseguirem Apertar o pincel Tem como me arredar Um pouco mais Só pra mostrar Tem? Bem mais pertinho Só pra vocês verem A pincelada gente Eu pedi o Rafa Pra Bem pertinho A tinta Olha só gente Que interessante Ó Ó Olha o volume Ó Ó Ó Ó Ó E a gente consegue fazer Tá vendo? Nuvens bem fortes Olha Olha que interessante Gente Tá? Depois algumas Que eu achar que eu tô Que eu acho Que tá forçado Eu quebro Tá? E aí eu vou trabalhando Se eu achar que Tem algumas nuvens forçadas Que eu posso É Deixar mais esfumaçada Olha aqui ó Eu vou quebrando ó Ó Ó Ó Tá vendo ó Eu vou espalhando também Tá? Beleza gente Aqui foi jogar no pingo de amarelo Tá? Sem querer Mas Não Não fica ruim não Tá bom? Ó Então eu posso ir quebrando Ó Ó Algumas nuvens Se eu achar que eu tenho que quebrar Eu quebro ali ó Tá? Essas aqui São as nuvens Que vão tá batendo mais luz Ó Né? Depois eu vou fazer Um raio de sol Aqui ó O sol vai tá batendo Nessas nuvens aqui Tá? Eu vou até fazer Uma nuvem aqui Interessante gente Olha só Aqui ó Peguei de novo Eu vou colocar até um pouco de marrom Que aqui é o Na verdade é o preto de Marte Aqui ó Tá? Ó Com azul Um pouquinho de magenta Só esfumaçando Ó Eu vou fazer uma nuvem Bem forte aqui O sol vai sair daqui De trás Tá? Olha que legal Branco Né? Eu vou pegar Pegar esse pincel aqui Eu vou ver o negócio Branco Tá? Ó gente ó Limpo o pincel Pouco de gel Com branco Né? E aqui ó Olha que interessante Aperta o pincel João Alice falou Que muito linda Sua aula Obrigado Framonte Falou show de aula Valeu Obrigado gente Lenilda Silva Falou que está adorando Ó que bom É muito bom É incentivo pra mim Continuar a viver Mire Lola E o Lourenço Falou que é muito bom Obrigado E Um Belina Falou que maravilha Pessoas que me seguem Há muito tempo Que são super legais Delicados comigo Lucien Lucien A gente já formou Uma família Todo mundo Né gente? Lucien Colocou o privilégio De assistir sua aula Obrigado Olha só que interessante Gente Agora Eu coloquei o sol Como se estivesse lá Atrás dessas nuvens Olha Rafa Quando seca Gente Quando secar Eu posso fazer isso aqui Ó Eu não faço agora não Tá? É só quando seca Tá? Mas eu vou fazer aqui Só pra vocês verem Olha que legal Raios de sol Olha É só quando seca Tá? Se não mancha Igual tá manchando aqui Ó Mas é só pra vocês terem Uma noção Que legal que é Tá? Ó De novo Só quando seca Que eu faço Esse sai Todo raio Que vocês veem No quadro É quando a pintura Tá sequinha Tá? Mas dá pra ter uma noção Né gente? Dá uma Atenção Olha lá Que legal Olha como que a nuvem Tá pesadinha Né? É muito gostoso Pintar nuvens Vocês sabiam Gente Eu posso contar uma coisa? Quando eu era pequeno Minha mãe achava Que eu era autista Mal sabia Ela que eu virei artista Ela achava Porque eu ficava em cima De um muro aqui Né? O muro tá em moda Né pessoal? Aí eu Eu ficava em cima do muro Olhando pras nuvens Durante horas e horas Imaginando Né? Cada Né? As nuvens formam Pessoas Formam objetos As nuvens formam Tudo E aí eu ficava Olhando pro céu Igual um bobo E acho que minha mãe Achou que eu tinha Um problema de autismo Mal sabia Ela que eu era artista Ele é de autista Né? Aqui ó Então vamos lá Ó Aí eu vou enfatizar Ó As luzes Ó Enfatizar As luzes Né? Porque a luz aqui do sol Ó Eu falei que ela tá pegando Falei ó Ó Olha que gostoso Ó Então gente Olha como que vai ficando Bem realista Né? E não é difícil Tem gente que olha Por alguns quadros Né? É lógico E olha pro quadro E fala Nossa Que impossível Como ele fez isso Gente Tudo Primeiro Tem que ter uma base Gostosa Pra você pintar Né? Tem que ter uma base Eu não queria aparecer O Rafa Quer que eu apareça lá Gente Deixa eu ver Como que eu tô Entendeu? Tudo Tem que ter uma base Antes Se você tem uma tela ruim Gente Desanima a pintar Então eu ensino A tratar a tela Vamos tratar a tela Antes Essa tela foi feita Com acrílica Eu tenho que ver Como que tá gostoso Pintar essa tela Como que eu consigo Os degradês Perfeitamente Aqui ó Ó Isso aqui ó Gel Um pouco de gel Estão perguntando Qual que é Esse pincel fino Qual? Esse aqui é Dessa série aqui ó Esse pincel Que eu tô usando Tá? É da série 434 São os melhores Pincéis Gente Aqui ó Gente ó Olha eu jogando Escuro aqui ó E outra coisa É Quando você domina A pintura Você faz o que você quiser Não é? Nossa Eu tenho um amigo Amigo Rafa Né? É até engraçado Esse meu assessor Ele Quando ele começou a pintar Ele trouxe até uma tela Pra mim Modificar pra ele Ele parou Mas ele vai voltar Ele falou Que quando começou a pintar Ele gastou quase Um tubo inteiro De tinta Na tela Pra pintar Por quê? A tela dele não foi tratada antes Então puxava Sugava a tela dele Né? E ele fez umas letras japonesas Que as letras ficaram Assim Não é que ficou horrível não Né Rafa? Ficou mais do que horrível Ficou horrível seis vezes Por quê? O pincel inadequado Ele usou o pincel Cerda O amarelo Pra pintar Coisas suaves Entendeu? Então a gente tem que saber Quando usar Tal pincel Pra tal coisa E eu falei Os pincéis sintéticos Essa galera de pincel Que vocês estão vendo aqui São os pincéis Que eu mais uso 440 441 Tá? O 440 É um filamento longo Que eu uso Que eu uso Mas não tá aqui Tá? 434 Mas gente Vocês não vão conseguir achar Liga lá pra Tigre Manda um e-mail pra Tigre Tigre Não tem esse pincel Na loja tal Porque gente É só assim que a gente vai conseguir Achar os pincéis Porque realmente Em muitas lojas Não acho os pincéis Que eu peço Eu já reclamei Já reclamei Já reclamei O Brasil todo Me pede pincel Eu vou até revender Pincel novamente Mas na época Eu inventei de revender Investi muito E saiu muito pouco Né? Então pra mim Não valeu muito a pena Mas de repente Eu volto A vender os pincéis Que eu acho melhor Porque se não Usar o pincel adequado Você não vai conseguir O efeito adequado Ok? Então chega de falar Agora eu vou terminando aqui Gente, ó Esfumar Tá vendo? Ó Então essas nuvens Praticamente de primeiro plano E aí eu esfumaço As nuvens Que eu achar que Entendeu? Elas Estão pesadas Ó Eu não sei Pelo vídeo Vocês estão Enxergando direitinho Mas aqui, ó Aqui Eu tô colocando Tão escuro, né? Ó Ralinho Ralo Ralo Tô molhando só Agora eu vou vir Fazendo mais nuvens Posso jogar um pouquinho De gel com branco Tá? E olha Aperta Ó Apertando o pincel Gente, tá tão gostoso Pintar essa tela Vocês nem imaginam A Valdete Pires Falou que realmente É muito difícil Achar pincel estímulo Sim, muito difícil Ela gosta muito Do 281 281 281 Pra esfumaçar 281 Eu não sei Que que é 281 Não Ela gosta dele Pra esfumaçar É Mas olha só Esse pincel é ótimo Pra esfumaçar Pituar Né? Pedindo pra levantar A câmera um pouquinho Levanta Pode levantar Levanta ela Você quer que eu abaixe aqui? Gente É que deu É porque a câmera Ela é meio Não posso abaixar Aqui melhor É porque eu tô aqui No alto Depois eu vou vir Com as nuvens De baixo aqui Gente Mas é aqui Bem mais suave Bem mais suave Pergunta se ficou bom Agora Nesse ângulo Pergunta se ficou bom Ficou bom esse ângulo Gente Tá dando reflexo Tá dando reflexo Turma Olha Eu tô esfumaçando Tá vendo? Olha aí A nuvem aqui Pegando essa luz Aqui Tá? Esse parágrafo Tá perfeito agora Ó Ó Esfumaça Eu já vou falar de novo Isso é uma lay É uma coisa Que tem que ser Feita ao vivo Só que esses raios De sol Eu não faço Com a nuvem molhada É com a nuvem seca Tá? E outra coisa Quem Quiser pintar um quadro De nuvem Se me mostrar Eu vou ficar muito feliz Tá? Pode ser um quadro Mais despichado Agora aqui Gente Ó Vou voltar Pra minha luzinha Mais intensa Né? Né? É Ó Né? O sol tá saindo aqui Ó É que eu falei Eu não posso ver Coisa muito machada não Fica estranho Maria Josefina Maria Josefina falou Que Que acha difícil Fazer nuvens Ah Por isso que eu tô ensinando Mas As nuvens É Nuvem Tudo tem um macete Né gente? Mas nuvens mesmo Pra dar uma sensação gostosa Realmente Às vezes não é muito Fácil não Tem gente que acha Que é só jogar branco Mas não é Aqui Vocês estão percebendo Ó Aí ó Esfumaça Ó Tô esfumaçando Todo mundo lembra Que o meu Com esse fundo aqui Olha ali gente Olha o realismo Que fica Né Rafa? É O Rafa fica emocionado Gente Quando eu tô pintando Ele tá até meio assim Chorando aqui Mas Fica assim não Rafa? Ó Rafa Coloca O meu coisa aqui Isso também Ó Coloca aqui Ó E aqui eu vou quebrando Um pouco as minhas nuvens Ó O bom da tinta óleo Em cima da tinta aquele Que é isso Permite A gente consertar Né gente? Ó Tá vendo? Ó O que eu achar Que não tá tão real Tão gostoso Eu mexo Eu sou um pouco Sistemático também Eu não paro de mexer Não Mas é isso Ó Agora Então vocês começaram A sentir já Que existe nuvem aqui Ó Um pouquinho de De novo De gel Né? De gel Com Violeta Ou azul cobalto Um azul escuro Eu vou só molhar Eu vou só molhar um pouco Mais aqui Ó Molhar um pouco Colocar um pouco Daquele Preto de Marte Aqui ó Dá pra ver gente? Vocês estão visualizando aqui? Né? Tá Por que gente Um pouquinho de preto de Marte Mas existem nuvens Bem Bem mais pretas Né? Com os tons De poluição Né? Isso que eu tô mostrando É só um exemplo De nuvem Tá? Vocês podem ir fazendo De hoje Tipos de nuvens Agora eu vou pegar um pouco De Quem conhece O azul hortência? É Só que eu não vou achar O azul hortência Aqui na minha parte Meu azul hortência Não tá aqui Não Meu azul hortência Não tá aqui Não Mas tudo bem Eu vou colocar o branco Mesmo Tá? Porque eu venho ainda Ó Dando os acabamentos Finais aqui Ó Ó Limpa o pincel Tem gente aí Tem 106 pessoas Ó Ó Gente Tá vendo? Ó Aperta o pincel Eu como professor Há muito e muitos anos Eu sei da dificuldade De todo mundo Tá? Eu sei da dificuldade Uma das dificuldades As pessoas Vocês estão vendo Tudo bem Ah é só isso Mas existe a fricção Do pincel Como o pincel É apertado Né? Como ele é virado Né? Aqui ó Gente ó Ó Ó Ó Tá? Vou forçar agora Essas nubes Tem gente que tá perguntando Se você molha o pincel Numa tampinha branca O que que tem Nessa tampinha branca? É um pouquinho de ódio e linhaça É um pouquinho de ódio e linhaça Tá? Mas quase eu não molho ele não Eu tô usando mais Às vezes o gel Tá? Aqui tem um pouquinho de ódio e linhaça E muitas vezes eu limpo O pincel nele mesmo Eu pego aqui Né? Tá dando pra enxergar A tampinha branca daqui? Tá? Então por isso Tá pegando a tela e a tampinha branca? Tudo Nossa O celular dele é bom Aqui ó Eu molho E limpo Tá? Eu limpo E aqui gente Tá super gostoso A tela pra trabalhar Ela agradeceu Você respondeu Eu que agradeço E a Juliana Falou que é a primeira vez Que vê uma live sua Que está amando Qual Juliana? Juliana de que? Belmiro Belmiro Obrigado Juliana Juliana eu não fiz outras lives Até pelo fato Eu não tenho um equipamento Não tá muito bom Eu tentei fazer umas Mas não deu muito certo Eu fiquei triste Nervou Chateado Abatido Depressivo Porque eu não consegui Fazer um negócio legal Né? E aí agora Eu tô com o meu assessor Que é o Rafael Que tá me ajudando Em várias coisas Né? Uma pessoa que Começou a acreditar em mim A gente sempre precisa disso Uma pessoa que acredita na gente E que possa ajudar a gente Porque caminhar sozinho Ninguém caminha sozinho Né? E a gente sempre precisa De apoio das pessoas E quem puder nos apoiar É muito bom Né? E o Rafa tá me ajudando aí Fazer Essas lives Me ajudando no youtuber Né? Tem agora essa moda Né? De youtubers Né? Né Rafa? Tá aparecendo aí? Tá Tem conversa Ah tá Desculpa Desculpa Gente É porque às vezes Eu acho que ninguém Tá olhando pra mim Então ó Gel De novo Gel Com azul Fitalo Ou azul tramar Tá? Um pouco de roxo Que na verdade É o É o Qual que é o nome dele? Toda vez eu esqueço Ele Desculpa gente É o Violeta É um violeta É um violeta da cor fixe Tá? Que é o número Cento e Não sei se é Cento e vinte e sete Tá tão sujo Gente Mas aqui ó Essa cor é maravilhosa Tá? Ó Coloca aqui Não tá entrando Aqui ó Então tá gel Um pouquinho de violeta Né? Já que eu falei Que o nosso sol tá aqui Tá pegando essas nuvens aqui As nuvens do lado de cá Gente Quase não vão aparecer Elas tem que ser mais suaves Entendeu? Aqui ó Então não vou colocar tanto branco Ó Ó Tá misturado com roxo Mas eu vou fazer Que existe nuvens ali também Ó Ó Ó o roxo ali ó Ó Tem muita gente aqui Falando que não conhece Esse gel Gente É o gel óleo Ele é fundamental Pessoal Tá? Mostra ele aí Eu sempre estou Ele não Eu não posso mostrar ele aqui Agora porque ele tá todo sujo Ai Quase que eu caí aqui Mas é aqui ó Dá pra vocês verem aqui? Dá É o gel óleo Da Corfix Tá? Esse gel Mas ele serve Algumas coisas E também tem que saber usá-lo Tá? Não é em qualquer lugar Que você use ele não Ele tá perguntando Se ele serve Para dar mais transparência? Não O objetivo dele é transparência O objetivo dele é transparência Eu uso aqui também Ele Por quê? Eu tô querendo Aqui ó Quando eu aperto Gente ó Tá vendo? Quando eu aperto Eu já crio transparências Olha Dá pra vocês enxergar isso? Eu não sei se no vídeo Vocês conseguem enxergar Como fica real Como fica gostoso Entendeu? É o que eu falei gente Às vezes a pintura Fica realista Fica Bem natural Dependendo De como você tá usando Seu material Não adianta Se você quiser Quiser usar Aquele pincel amarelo Com cerdas Né? Que são cerdas de porco Para fazer uma pintura Suave e gostosa A não ser que você For um gênio Na pintura É possível Mas eu vou te falar Que eu não recomendo não Eu recomendo Esses pincéis Que eu estou usando Tá? Repete aí Tem muita gente Que tá entrando agora Que tá perguntando Os pincéis Que você usa Ok É lógico que Depois Né? Vocês vão poder Assistir esse vídeo Que vai estar gravado Né? Mas Eu vou Falar novamente Que o pincel Que eu uso É o 4 4 É o 4 4 É 4 4 Desculpa gente Já tô nervoso Aqui Fiquei nervoso De malhar a conta Né? 4 3 4 Tá? A série dele toda 441 441 440 Esse é 441 A série dele toda É importante Tá? O 482 Pra coisas pequenininhas E fininhas E o 440 Que é um filamento Longo Pra galhos Fazer coisas fininhas Tá? São excelentes E eu vou falando Gente Novamente Pra vocês Pincel É muito importante Na pintura Muito importante Tá? Então eu comecei Aqui ó Vocês estão vendo Aqui Eu já Fiz essas nuvens Pesadas As nuvens Cheias Com o sol Entrando aqui E agora Eu vou criar nuvens Lá no fundo Gente Olha Com gel Um pouquinho também De roxo Eu posso jogar Um pouquinho De preto Né? Tá aparecendo Meu rosto? Tem que olhar pra cá Eu não queria que aparecesse Meu rosto não É É É O Eu tô usando Preto É o preto de mate O preto de mate Ele é meio amarronzado Gente Aí dá aquela sensação De De poluição Né? Poluição é uma coisa Tão linda Né gente? Vai ver aqui ó Deixa eu só lembrar aqui o pessoal Que tá entrando agora Quem Quem compartilhar aqui ó Que tiver mil compartilhamentos Nós vamos sortear Algum desses DVDs Aulas aqui ó Aí nós vamos escolher E vamos sortear uma pessoa Que compartilhou o vídeo E vamos mandar no endereço da pessoa Algum desses DVDs E esses DVDs também estão à venda No final do vídeo Vai colocar lá na descrição O número do WhatsApp Pra quem quiser comprar Então Aqui gente ó É Gel Tá Com O azul O roxo Um pouquinho de De preto Tá? Olha aqui E olha aqui As pinceladas das nuvens Já estão Já são Pinceladas Mais Horizontal Mais horizontal Finas Para a gente criar Perspectiva Tá vendo gente? Tá bem cheio aqui Mas a medida Que eu for Aplicando Minhas nuvens Elas tem que ir afinando Tá? Isso aqui é um dos macetes De pintura De céu Gente É um dos macetinhos Tá? Não é que Tem que ser assim Nada tem que ser Daquela forma Né? Isso aqui Isso aqui também É técnica minha Não é técnica Que eu conheço De ninguém Cada um faz O seu céu Da sua forma Né? Se você gostou Desse tipo de céu Que eu estou fazendo Eu fico muito feliz Ó Então vocês estão Percebendo aí Ó As pinceladas E eu estou Afinalando Né? Ô Rafa Fecha a janela Pra mim Tá parecendo Reflex Não? Fechar Isso Obrigado Então aqui ó Gente Tá vendo as nuvens Aqui no fundo Ó Elas estão E lá pro fundo Olha Alguém perguntou? Tem Tem bastante gente Aqui falando Que quer Que quer comprar Seus DVDs Nós vamos entrar Em contato No final da live Nós vamos entrar Em contato Com todo mundo Que 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 Tá falando Que vai querer O DVD Ok Hoje a gente vai Negociar isso Tá gente? Vamos lá ó Então Olha aqui Agora Vamos trabalhar Tá? Gente Aqui tem uma nuvem Que o sol Tá ali atrás O sol Entra Bate nas nuvens Bate Mas ele entra E vai lá atrás Também Porque o sol Tá muito longe Não tá? O sol Ilumina Tudo isso aqui ó Lá no fundo Ilumina também Então A gente não pode Deixar De colocar Também Luzes Lá no fundo Tá? Em cima das nuvens Ok? Então ó Aqui eu já venho fazendo Umas nuvens Mais horizontalizadas Horizontalizadas Existe horizontalizadas? Mais na horizontal Tá? Ó E finas Ó A Cristiane Tá perguntando Se você vai Na meca artesanal Este ano Provavelmente Não Por quê? Ninguém me convidou Meus patrocinadores Que me ajudam Ninguém falou nada Né? E talvez Eu não vá A Valdete Pires Falou que quer conhecer Um pouco mais Sobre a sua história É Só entrar lá no Youtube Tem alguns Alguns vídeos Que ele já começou A colocar Falando sobre a história dele É triste Valdete Então assiste lá Entra lá Youtube.com.br Você procura Maneco Araújo Aproveita e inscreve No canal Que vai ter bastante Vídeo de dicas Técnicas Tudo lá no Youtube Agradeço Viu Valdete A minha história Gente Ela não é uma história Triste não Graças a Deus Eu sempre Né? Eu sempre tive uma vida Muito tranquila Nunca tive Né? Muita coisa Assim na vida Né? De sofrimentos E etc E etc Perguntaram Se você Como que você desenvolveu Suas técnicas As minhas técnicas Estou perguntando Como que eu desenvolvi Minhas técnicas Pensando Todo dia Como fazer melhor Acreditando Que é isso Que eu quero Queria da minha vida Entendeu? É pensando Todo dia Como fazer diferente Pensando Todo dia Como não ser Mais um pintor Tentando descobrir Novas Novos efeitos E outra coisa Tentando facilitar A pintura Tentando facilitar A pintura Porque eu sei Que quer saber Como que faz Para adquirir Suas obras No final da live Nós vamos entrar em contato Com todo mundo Que está querendo Adquirir DVD Comprar algum quadro Do Maneco Nós vamos Via WhatsApp Nós vamos entrar Em contato Vamos passar um número E nós vamos conversar Com todo mundo Sobre DVD E sobre quais quadros Que ele tem disponível E se alguém tiver Interesse também De fazer Um pedido Alguma coisa assim Ele faz o quadro De acordo Com o pedido Da pessoa Isto Qualquer coisa Gente Crio Qualquer coisa Uma das coisas Que eu mais amo É o surrealismo Eu amo o surrealismo Salvador Dalí Estão perguntando No Youtube Como encontrar É só digitar Maneco Araújo No Youtube Que você vai encontrar Bastante vídeo Do Maneco Principalmente os novos Entra no meu canal No Facebook Tem alguns Alguns No Facebook Entra no meu Facebook E tem alguns vídeos Que eu Coloquei No Face Que aí clica Nesse vídeo Já entra no canal Aí vocês vão ver Muita coisa Gente Tá dos Estados Unidos Assistindo Ó Me leva Para os Estados Unidos Por favor Ah Eu pintei um quadro Dos Estados Unidos Agora gente Não sei quem viu É um quadro político Né Existe isso Temas Políticos Que é os temas Atuais Temas De De Ah Não Vou mostrar ele Agora Fica até ruim Mostrar ele Agora Né Depois eu mostro Só fazer essas nuvens No fundo Tá vendo gente Ó Eu tô criando aqui Umas nuvens Mas aí eu pintei O quadro Né Do muro Na verdade Não existe o muro Assim Né Eu que criei Mais ou menos É um quadro Meio simbólico Né Aqui gente Ó Então eu vou fazendo O mesmo processo Só que as nuvens Aqui no fundo Elas vão ficando Mais Horizontalizada Horizontalizada? Existe gente? Ah Existe Para o artista Existe tudo Gente Vocês sabem disso Né Então Rosângela Você tá perguntando De onde você é Eu sou de Belo Horizonte Minas Gerais BH Rosângela Adoro BH Gente Ó Tá vendo? As nuvens Mais suaves Dá pra enxergar aí Rápido Direitinho Não Mais suaves Eu vou embaçá-los Depois Porque gente Tudo que tá longe Tem que ser embaçado Tá? Olha que interessante Eu vou mostrar um negócio Pra vocês aqui A luz tá vindo aqui Tá? Ela bateu aqui Bateu Se eu tenho Muita nuvem Aqui embaixo Ainda Muita Aqui ó Essa nuvem aqui É uma grande Né? Né? Se eu tenho Muita nuvem Aqui Eu posso pegar Uma luz Muito forte E aplicar Embaixo Dela aqui Também Uma luz Tipo essa Aqui embaixo Porque a luz Ela tá Além de estar Batendo Ela tá Passando por trás E iluminando A outra parte Da nuvem Ali Né? Não precisa Agora fazer Essas coisas Não Mas eu tô mostrando Pra vocês Que é interessante Eu vou fazer Só um pouquinho Aqui Vamos ver Aqui ó Perguntaram aqui Qual que é a cor Que você usou Nessas nuvens Horizontais Tá Eu vou passar Mas aqui gente Olha que interessante Eu É Ó Aqui ó Se eu faço Isso aqui ó Aí eu Deixei essa nuvem Mais gorda Tá vendo? E agora Tem luz Passando por trás Dela e pegando Também Legal Olha que interessante Gente Eu joguei aqui Violeta Misturado com azul Gente eu esqueci O nome desse azul Tanta hora Que pode ser o azul vital Ou o azul da Prússia Tá? E um pouquinho De preto Marte Um pouquinho Só que não dá pra ver Exatamente a cor Porque eu deixei muito Transparente A cor aqui Né? Eu joguei com gel Gente Vocês gostaram dessa nuvem assim? Gostou Rafa? Foi legal Olha o Rafa aqui Olha aqui ó Então eu vou pôr Só porque eu fiz nessa aqui Eu vou pôr nessa aqui também Tá? Não é obrigado Gente A não ser Você falou que tem Muita nuvem aqui E ela Tá terminando Aqui ó Tá vendo? Aí eu criei Eu deixei ela mais gorda E a luz passou Por dentro E pegou lá atrás dela Olha só Que interessante Tem muita pergunta aí? Tem um monte de gente falando Na cidade Tem gente de Sabará Ó Júnior Tem gente de Estados Unidos Assistindo Estados Unidos O que mais? Ó gente Ó aqui ó Mais luz ó Mais luz ó Tem muita gente querendo saber O meu seu atendimento Pra poder fazer uma visita Conhecer Ó Ó Eu moro em Belo Horizonte Gente Bairro Floresta Aí tem que me mandar WhatsApp Pra gente combinar Ó Olha Tá maravilhosa as nuvens Obrigado Olha só Que interessante Gente ó Então vocês estão vendo A força aí Da luz né E essa luz Tá pegando bem forte Aqui ó E voltando aqui Pra baixo Né Eu posso ficar brincando Com a nuvem gente Até amanhã Até amanhã Eu posso ficar brincando Com a nuvem Eu achei que tem o sol Pegando muito forte Nessa aqui também ó Coloco Tá vendo? Ó Então isso aí É muito relativo Mas vocês perceberam Que ela está gordinha? A Ida falou Que tá mais bonito Que o céu Quando ela olha pra cima Ok A Ida A Ida Flávia É Minha ex-aluna O aluno atual Minha linda Aqui ó Aqui ó Então gente ó Ó Ó Ó Ó Mas por que que tá gostoso Pintar esse quadro Tá fácil Porque o fundo é em acrílica O fundo é em acrílica Tá? Ó Aqui ó A tinta pra baixo Ó E eu posso fazer essa nuvem também ó Rosângela Tá perguntando se você dá aula Dou aula Rosângela Minha vida é da aula Né? A minha vida é da aula Eu Só sei fazer isso Aulas Né? Eu tenho aula em DVD Eu tenho Depois você entra no meu Facebook E eu sou de Belo Horizonte Dou aula É Presencial também E eu ensino tudo De Paisagem A A pintura É Moderna Né? Eu ensino tudo Tudo Eu sempre falo Gente Quando você já domina Luz e sombra Profundidade Perspectiva Você pinta de tudo Pinta rosa Pinta tudo Né? Que é o Rosa que é o Como fala? Muita gente em Portugal É uma das coisas mais difíceis Que as pessoas acham Né? Mas um dia eu vou ensinar A pintar rosa Gente De uma forma um pouco diferente Mostrando primeiro Que você tem que entender Como que as pétalas Envolve O botão Na verdade A rosa começa com um botão Depois vai abrindo Só que tem gente Muita gente que faz As pétalas retas demais Não consegue envolver A rosa Então um dia eu vou ensinar Aqui numa live Que legal Né? Só se essa live For um sucesso Porque se não for Eu não vou fazer não Então compartilha aí Gente Pelo amor de Deus Tem muita gente em Portugal Falando pra você ir pra lá Me chama que eu vou Adoro Portugal Estava aí gente Estava aí Conheci os portugueses Conheci os espanhóis Foi uma viagem Muito gostosa A glória de Colômbia Tá mandando um abraço Colômbia Olha que legal É muito bom Saber que o O mundo está ligado Né? Ó Gente Olha as pinceladinhas Menores Pra dar sensação De profundidade Limpa Com o pincel Vamos lá Então vamos pintar De novo Eu sempre estou usando As mesmas cores Desde da Da hora que começou O Live Live, né? É coisa chique É inglês, gente Desde a hora que começou Live Eu sempre estou usando As mesmas cores Usando gel Violeta Azul Seru Azul Um azul escuro Azul cobalto Ou pode ser o azul Ultramar Pode ser o azul Fitalo Tá? Pra dar as pinceladinhas Desse fundo aqui E o fundo é feito Em acrílica Com azul cerúleo Azul tência Tá? Aqui lá então É, já tem gente Já esperando A próxima live Das rosas Falou que está ansiosa Pra aprender a fazer rosas As rosas, né? Vocês não podem esquecer Eu tenho DVD De ensinando a pintar rosa Também, tá? Vou fazer a live Mas eu tenho Os meus DVDs Eu criei um No WhatsApp Pessoa Pode comprar Pelo WhatsApp Também O vídeo de rosa São 24 minutos De Ensinando a pintar rosa Rosas Brancas, né? Mas vai ter também a live Eu vendo DVD Mas eu também faço live Ó Então aqui, gente Vocês estão percebendo Que aqui As nuvens vão ficando Bem mais suaves Né? Ó A Dina Costa Tá perguntando Se você já está pintando Com a tinta óleo Ah, esse aqui já é Tinta óleo Os brancos É com tinta óleo É Só o fundo Que foi Tinta Acrílica E agora ó Eu venho esfumaçando Todas essas nuvens Do fundo, gente Elas tem que ir sumindo Elas tem que ficar Bem suave Pra dar sensação De profundidade Né? A Leda Flores Ah A Leda Falou que com seus DVDs Aprendeu a pintar Bastante As rosas Ô Leda Obrigado Leda Foi com esse DVD aqui Aprendeu a pintar as rosas Ela mora lá nos Estados Unidos Ela vai fazer uma exposição E que futuramente Vai convidar você Pra expor seus quadros lá também Ô que delícia Meu sonho Viu Leda Eu Nossa Meu sonho Foi ser nos Estados Unidos Não conheço Os Estados Unidos Meu sonho Né? Tem amigo lá hein gente Amigo de infância Que não me chama Tá passear lá Ó Chamar a atenção dele Pra ele ficar esperto Ó gente Vai esfumaçando Ó Só no roxo E gel Que é o violeta né? Violeta e gel Olha E assim Eu vou criando Tá? Muitas vezes Vocês podem também Criar Nuvens Em sensação De perspectiva Dessa forma assim Ó Tá? De baixo pra cima De cima pra baixo Tá? Então Pintura de nuvens De céu É muito relativo É muito relativo Vocês podem Fazer Do jeito Que vocês quiserem Mas que tenha Um jogo de luz E sombra Né? Gel De novo Eu tô fazendo só Né? Os fundos Aqui ó Não é só se pegar E ligar aqui não Ó Liga aí Seu computador Vai cansar Ó Esqueci de colocar A música gente Só esfumaçando Gente ó O que eu falei As nuvens Do fundo Elas tem que ser Mais horizontalizada Né? E mais Esfumaçada Tá? Tem Tem bastante Gente que tá entrando Agora Que tá perguntando Como adquirir Os DVDs Tá entrando Atrasado Né gente? Falei que era As 15 horas Então Nós vamos Entrar em contato Com todo mundo Que tá comentando Aqui Vamos passar O WhatsApp O WhatsApp Pra poder Comprar os DVDs Vamos passar O WhatsApp Pra quem quiser Comprar alguma Obra do Maneco Tem bastante Obra Tem esse DVD Aqui Vida Marinha Olha só Tem esse aqui Hortências Texturas Texturas Realistas Marra Bravo E rosas Quem Se atingir Mil compartilhamentos Nós vamos mandar Um desses DVDs Aqui Nós vamos entrar Em contato Com a pessoa Nós vamos sortear Uma pessoa Ou não Vou dar três Vai dar três? Então se atingir Mil compartilhamentos Três Três pessoas Vão poder escolher Um desses DVDs Aqui ó Nós vamos mandar Na casa da pessoa Tem muita gente Que hoje me assiste Rafa aí Que deve ter meus DVDs Já Né? Por pessoas que já Me seguem Né gente? E agradeço muito aí Se vocês tenham adquirido O DVD Obrigado Pra todo mundo aí Gente ó Ó As pinceladas São finas Finas E suaves Tá? Ó E o sol Tá vindo aqui ó Pegando aqui ó Forte Né? Essas Essas nuvens Vocês estão vendo aqui Já estão lá Pro terceiro plano Vocês podem fazer isso também ó Ó Rafa Olha só Vocês podem fazer isso Se quiser Tem gente Vindo aí? Assistindo? Cento e poucos Pessoal Cento e poucos Aqui ó Gente O pincel 500 comentários até agora Nossa Tá bom hein gente Obrigado Aqui ó Levemente Eu posso Dar a pincelada Ó Ó gente Ó Quebrando A nuvem Ó Ó Desfocando As nuvens Ó Em X Ó Se eu achar que as minhas nuvens Estão Muito nítidas Eu vou Esfumaçando Bem de leve Ó Ó Ó E aí eu consigo Embaçar Tem algumas técnicas Que as pessoas ainda Vão ter que aprender Com o tempo Tá gente? Eu vou Tentar revolucionar aí Algumas pinturas aí Da galera Tá? Aqui gente ó Bem de leve Eu posso fazer isso ó Embaçando minhas nuvens Tá? Gente Exemplo Vão começar Quando vocês fizerem assim Três maçãs na mesa Rosas Vão começar A desfocar Essas rosas Que estão no fundo Né? Bom Você fez três Quatro rosas Cinco rosas Tenta As rosas de trás Tenta desfocá-las Mais Pode até fazer isso Que eu tô fazendo Pinta a rosa Depois passa De levinho pra cá E de leve pra cá Com o pincel Aí você desfoca Isso cria uma sensação De terceira dimensão No quadro Absurda Isso gente São os macetes Que os pintores usam Que vocês não estão sabendo Ó E eu vou passar Tudo A Márcia falou Que conseguiu entrar Só agora E que perdeu O início do vídeo Ô Márcia Mas quando Acabar esta live No Facebook Do Maneco Vai estar toda a live Pode assistir o vídeo Quantas vezes quiser E também pode compartilhar Nós vamos Hoje é sábado Né? Até segunda-feira Se atingir Mil compartilhamentos Nós vamos sortear Os DVDs Então Pode compartilhar Amanhã Compartilhar Mais tarde Vamos compartilhando Nem para o máximo De pessoas Assistir Me ajuda A gente a divulgar É Aí gente Vocês estão entendendo O que eu falei? É Aqui ó Tá aqui Presta atenção Tinta pra cima E as nuvens Que eu falei Elas vão ser bem Horizontal Né? E finas Porque tá longe E além disso Eu vou espumaçá-las Tá? Ó Tá aqui ó Tá? Podem fazer nuvens Em perspectiva Também Em movimentos Tá? Mas é bom Se vocês gostaram Desse motivo Que eu sei Que eu sei Que tem muita gente Que nunca pintou Céu Assim Ou nunca Pintou Céu Né? Quando vocês Começarem a entender E usar essa técnica Que eu uso Vocês vão ficar Apaixonados Gente Vocês vão Tipo assim Céu Parece um quadre Céu Gente Isso aqui é tão lindo Quanto qualquer Motivo Quando vocês começarem A amar o céu Entendeu? A entender Que é uma pintura De céu É a coisa mais linda Do mundo Cria uma sensação Tão boa Né? Eu não sei Por que eu gosto Dando de céu Não sei se eu vou Para o céu Talvez Né gente? Aqui ó Às vezes a gente Não pode responder Todo mundo Gente Porque A palavra Depende de Essas pinceladas Que você deu Para esfumar Sair São Curvas Ou Zag São X Ou Y Depende Gente Não existe Uma 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 coisa Certa Assim Tá? Aqui ó Tá vendo aqui Aqui ó Rafa Tenta Colocar só um Pouquinho mais perto Que eu vou mostrar Tá vendo aqui Gente Eu posso Assim ó Bem de levinha Ó Depois eu venho Fazendo assim Quebra Ó Depende Do tanto Que eu quero Que ela suma Ó E alisa Ó Ó como ficou Tá? Olha essa aqui Tá vendo gente? Tá nítido Tá? Ó Bem de levinha Pra baixo Bem de levinha Depois eu faço Assim ó Ali E aí eu tô Desfocando Quando eu desfoco Eu mando Pra longe A gente tem que Aprender isso Tá? Em todos os motivos Vocês forem pintar Começa A usar Os desfocados Eu desfocos Aí ó Eu desfoco Se eu não Né? Olha ó Como que o céu Vai ficando legal Tá? Então ó Vem de levinha Desfoco E foi o que eu falei Pra pessoas Que chegaram aí Atrasado Né? Eu falei Que o seguinte Gente É muito fácil Pintar Quando Você quer que apareça O meu rosto É Gente Eu tô feio Demais da conta Nem pintei cabelo Aqui Eu Eu falei Assim tá bom? Tá bom Tá bom? É Eu falei Que é muito fácil Pintar Quando você Prepara o seu material Quando você Entende Entendeu? Como começar Que Como tratar A tela Que efeito Eu quero Que efeito Eu quero Conseguir O que que eu tenho Que fazer Pra conseguir Tal efeito O que que eu fiz Aqui Isso aqui É um quadro de nuvens E eu sei Que nuvens São É É um tema Assim que eu uso Muito esfumaçado É muito integrado É muita transparência Né? Para as nuvens Ficarem suaves Gostosas E fáceis De De pincelar Tá vendo? Eu preciso Ter uma tela Que permite Correr o pincel Além Da tela Permitir Que corra O pincel Suavemente Eu preciso Ter um pincel Suave Esse pincel Eu já falei Qual que é Né? Vou falar de novo Pela centésima Oitava vez Que é o 434 Da Tigre Pelo Sintético Gostoso Tá? Então eu tenho Fundo em acrílica E as nuvens A óleo Então eu consigo Efeitos Maravilhosos Tá? Tá vendo gente? Olha Eu tô conversando com vocês Se eu quiser Eu olho pro tela Aqui E acho que eu tenho Que embaçar as coisas Eu embaço Né? Se eu quiser Colocar mídia Eu coloco de novo Se eu quiser apagar Isso tudo Eu vou apagar Esquator de novo Vocês vão ver Eu vou apagar Não Depois eu vou pintar de novo Tá? Porque eu passando Aqui ó Jogando querosene Eu limpo tudo Mas eu não vou apagar agora Não tá? Tá de cara Tá de cara Então O que eu tento Passar sempre Pras pessoas Não é Ensinar a pintar É interessante isso Eu ensino Uma vez o Jorge Não sei se ele tá aí ao vivo Ele falou Maneco Você não é Tá parecendo o meu rosto? É Maneco Você não é Professor de pintura Pode parar com isso Você é facilitador Eu falei Ué O que que é? E aí eu não entendi muito bem Mas pra mim Realmente Ele tem talvez Uma certa razão Que o facilitador Talvez seria isso Eu tento facilitar O máximo Entendeu? Pras pessoas Poderem pintar Poderem conseguir Tais efeitos Né? Vocês conhecem Alguns trabalhos meus De cachoeira Grandão Eu uso tinta acrílica Misturada com óleo Tudo junto Crio as texturas todas E depois eu consigo Ressaltar as pedras Só com sombra Entendeu? Eu consigo pintar Um quadro de paisagem Um monte de cachoeira Com pedras todas detalhadas Em poucas horas Então Esse quadro Gente Vocês estão vendo aí O realismo Que fica Gostoso Fica suave Eu não fiz nenhum sacrifício Não Tá muito simples Pintar esse quadro Porque eu usei O fundo Com tinta acrílica Ficou fácil Então eu consigo Buscar os efeitos Então é isso Facilitar Entendeu? Meu objetivo É facilitar Tem uma pessoa Que tá perguntando Como saber Se a tinta dele Tá velha Tem muito tempo Que ele não usa É Quantos anos? Eu tenho que saber Quantos anos? Porque aqui gente Tudo tem validade Né? Mas as tintas É impressionante Eu tenho tinta Eu tenho aluno aqui Que chega com tintas Assim Desde mil Eu acho que nem nascido Que eram as tintas Águia, né? Na época E tem alunos Que chegam com essas tintas Que Ainda estão Boas pra ser usadas E eu não tenho muito É Pra te falar a verdade Eu não sei Eu não tenho muito Assim Pra te falar Depende Como que essa tinta Foi armazenada Entendeu? Eu acho que depende De vários fatores Mas é que ele gosta Venceu Venceu Mas tem que ver Que tem coisas Que vencem E ainda Pode ser usado Durante alguns anos Né? Remédio já não Já é perigoso Né gente? Mas as tintas sim Você pode usar Tenta Testa elas Aqui gente Ó Ó Eu posso colocar Uma luz embaixo Também nas nuvens Ó Aquelas nuvens Longe E eu também Coloco luz Em cima Mas eu também Posso colocar Luz embaixo Coloco luz Em cima E coloco Também Luz embaixo Tá vendo? E assim também Eu vou criando Tem mais ou menos Uns 4 anos Que eu tenho essa tinta Não Pode usar 4 anos Nossa senhora Pode usar E volta a pintar Não sei Tô sempre aí Pra tirar dúvidas Que minha função Minha missão É essa Tá gente? Podem perguntar É o que eu falei Eu sou um facilitador Foi o que o Jorge Tinha falado Uma vez Pra mim Eu facilito você A pintar Né? E também Te ensino A pensar Em relação A tal coisa A tal objeto Que nem eu falei Agora das rosas Que as pessoas Pintam rosa Olhando rosa Pintando Não Entenda como funciona A rosa Como que as pétalas São envolvidas Primeira coisa Para as rosas Eu sei Tô pintando nu Mas tô ensinando rosa Também Porque tudo é igual Nada é diferente Entendeu? A única coisa Que muda É o formato Tem bastante gente Que tá começando A seguir você agora Pega um face Coloca aqui Melhor Não Não Agradeço pessoal Que tá começando A seguir você aí Pra gente Pra continuar Pra Motivar Né? E tem muita gente Que desmotiva Isso aí Pessoas pra desmotivar Tem muitas Mas não vamos falar Sobre isso não Vamos falar sobre pintura Gente Olha aqui ó Então eu estou fazendo Então eu estou fazendo As pinceladas Menores Mais no horizontal E soares Pra dar a sensação De que tá longe E eu posso desfocar Dessa forma Se eu quiser Se eu quiser Olha Aqui eu já não vou desfocar Por que? Eu estou falando Que essas nuvens Estão perto da gente Tá? Tá perto Então eu estou querendo Criar aí Essa sensação Mesmo aqui Os raios de sol Pra quem viu Eu fazendo os raios de sol Esses raios Gente Foram feitos Com a tinta molhada E não pode Tem que ser com a tinta seca Tá? Tem que ser com a tinta seca Esse aqui Só foi um exemplo Que eu estou dando Só pra ficar Dar um efeito legal Tá? Tá dando Não pra mim Pode aparecer Mas não Não pode Não vai aparecer Ó gente Ele não pode não Ele está sempre curado Tá? Ele está sempre curado Você sabe Que esse probleminha Está dando a política Aí? Então Ele é amigo Do pessoal aí Da turma toda Aí Do EIC Então Depois descobre Que ele está aqui No meu ateliê Eu me espero Mas não O Rafael Ele Ele não pode aparecer Não gente Né Rafa? Ele tem vergonha Ele tem vergonha Sem vergonha Mas tem vergonha Aqui ó Aplicando luz Debaixo Também Dessa nuvem Tá dando reflexo? Eu acho que tá Daqui tá Não Mas daqui não tá não Tá não Aqui gente Olha que gostoso Ó Apertando o pincel Então Preciso explicar mais gente Sobre O jogo de luz e sombra O que vocês acham Acho que foi aproveitosa Essa aula de nuvens De céu Eu assim Tentei passar tudo Que eu pude Né? Agora é só continuar Pintando Porque não vai ser Mais do que isto Tá gente? E aí eu venho fazendo As minhas nuvezinhas Até o horizonte Então eu acho que Vocês já podem Todo mundo descansar Porque eu já Eu acho que eu já passei O que eu tinha que passar Né? E aí usa Pra insumar sal Já vai dar duas horas de live Duas horas de live Então gente Agradeço a todos Aí desculpa Quem eu não consegui Responder agora Até pelo fato De eu ter dado Um problema aqui O computador tá longe E o Rafael Tá olhando as perguntas Toda hora ele tem que levantar Isso já tá me irritando Tô ficando nervoso Tadinho Se tiver mais Sem compartilhamento Eu apareço O Rafael Ele Ele já levantou Nas 20 mil vezes Pra ir lá no computador Pra ver as perguntas Olha que Que trabalho Que isso me tá tendo Duas horas É bom que emagrece um pouco Né? É Mas é É isso mesmo Na próxima live A gente vai fazer Tentar fazer uma coisa melhor Por mais que a gente tentou Né? Mas Aqui gente Só continuar Fazer essas nuvens Aqui No fundo Não foi muito bom Adorei Obrigado aí Todo mundo Ter compartilhado Obrigado Pelas perguntas Desculpa Pelas Não Respostas Mas eu ainda Vou responder Todos Tá? E vão ver aí Se a gente consegue Uma nova live Sábado Não sei Vai depender Do Rafa Né? E a gente vai olhar Se a gente consegue Uma nova live Mas essa aqui Foi a A live De nuvens Com fundo Acrílico Né? As nuvens Feito a óleo Por mim Eu ficava Nessas nuvens Até amanhã Porque eu adoro Pintar nuvem Aqui gente Essa nuvem Também aqui Olha que gostosa Olha Tem uma gente Compartilhando aí É? Ó Tá vendo? Aperta Ó Limpa Então é isso gente A nuvem Ela é Suave Ela tem que dar A sensação Que é nuvem É aquele negócio A gente tem que pintar E passar a sensação Para as pessoas Que aquilo é aquilo Você vai fazer Uma maçã Tem que dar a sensação Que ela tem brilho Que ela reflete Isso aí eu ensinei Numa das Né Rafa? Eu ensinei Numa das Dos vídeos agora Atuais Passei algumas dicas Né? Porque são dicas Que eu estou dando Também Né? Aqui ó Deu vontade De pegar essa nuvem Aqui ó Também aplicar Uma luz Intensa Ó Né? E aí Ó Pessoal está falando Se finalizar Com sorriso Com seu sorriso lindo Aposto que foi a Rita Quem falou isso? Rita de Graça Ah Tá vendo? A Rita é a que mais gosta Do meu sorriso Né Rita? Ó Ó Se eu quiser deixar Tá vendo? Algumas nuvens Mais Intensas Ô gente Não acaba Isso não acaba não É ó Com o pincel menorzinha Não acaba E olha só que Vegetação É feito dessa forma também Né? Árvores É Moitas Tudo é esse princípio Terra Barrancos Pedras Esse princípio aqui Dos volumes Tinta virada Pra cima Tinta Virada Pra cima Tá gente? Muita gente Deu sugestão Também De De dar Próxima live E quando você For fazer Fazer Paisagem Que eles gostam Muito de paisagem É A paisagem É um pouco Mais demorada Mas Eu posso fazer Algumas coisas Eu vou tentar Inventar Criar algumas coisas Né? Pra gente poder Ter essa conexão Aí E poder Estar ensinando Lógico Né? Mas aí Fica aí Um pouco Do Da pintura de nuvem Tá gente? Ó Eu vou acender E depois que seca Eu posso acender Algumas coisas Eu posso Enfatizar mais Algumas coisas Beleza Só isso mesmo Tá? Deixa eu Despeje o pessoal Aí Vai Pode ser esse mesmo? Pode Tá aparecendo? Você quer que tire aqui? Não tá aparecendo Não, não Tira não Tira não Tá? Tá Então Tá Gente Peraí Deixa eu tirar A remela Aqui Aqui Obrigado A vocês Que Tiraram esse tempinho Aí pra Assistir um pouco Desse vídeo Eu não sei Como que ficou Eu não sei Se vocês Aprenderam alguma coisa Se vão praticar Mas é isto A pintura é isto Né? A gente tem que procurar Facilitar E pra facilitar Eu já falei Como que é Né? Eu faço Workshop pelo Brasil Quem quiser Contratar Né? O ano passado Eu fui pra um lugar só Um ano retrasado Eu viajei Um pouquinho Né? Esse ano Vamos ver Se a gente consegue Aí desenvolver Novos Workshops No mínimo Dez No máximo Dez alunos Né? E o workshop Apresentação Pode ser até Vinte pessoas É... Olha aí Na sua cidade Se a prefeitura A parte de cultura Pode me contratar Pra gente poder fazer Uma apresentação Ao vivo Como eu fiz agora Em Catalão Em Goiás Que foi maravilhoso Foi um sucesso E aí gente Vamos lá É... Quiserem pintar Ao vivo aí comigo A gente entra em contato Tá? E muito obrigado Por tudo Agora vocês vão Descansar um pouco Ou Quem quiser pintar Aí pra ir relembrando Pega a sua tinta acrílica Lá Passa no quadro E vai treinando Tá bom? Obrigado E o que que você quer Rafa? O que eu tenho que falar? Agradecer o pessoal Só isso Não tem mais nada Agradecer Falar que até segunda-feira Se atingir mil compartilhamentos Ele vai sortear três DVDs Então vamos compartilhar aí Acabando a live Vai estar no Facebook do Maneco Esse vídeo inteiro Então é só compartilhar aí Vamos compartilhar o máximo possível Que ele vai sortear Três DVDs Na hora que atingir mil compartilhamentos E a foto desse quadro Depois que eu terminar Eu dar a finalização nos quadros Vocês vão poder ver A fotografia deles Pra vocês Verem os detalhes Vocês acompanharam aí Desde o começo Obrigado A quem acompanhou Desde o começo Obrigado Quem chegou atrasado aí Também Tem pessoas que nem sabiam Que ia fazer essa live Mas sempre eu vou estar fazendo isso As lives vão ter mais ou menos Uma semana Que eu vou estar divulgando Dessa vez eu divulguei Bem Até voei Quem não viu Pode olhar aí Foi muito trabalhoso voar Porque não é fácil Faz muito frio no céu Mas é isso gente Obrigado aí A todos A todos E desculpa não responder agora Mas vou responder depois Falou gente Se Deus quiser A gente vai conseguir aí Sempre estar juntos Tchau